COMERCIAL Destes céus Cá dentro A tempestade Que estou a sentir Não a controlei Deixei a sair Não vão entrar Não podem ver Se a menina Que tu tens de ser Esconder, conter O saberás Mas foi a inval Já passou Já passou Não vivo mais Com temor Já passou Já passou Fecha a guarda Por favor Tanto faz O que vão dizer Venha a tempestade O frio nunca Me fará estremecer Eu vejo que a distância Vai tudo suavizar E os medos De outros tempos Não me vão apanhar Não me vão apanhar Se vive assim É mesmo bom Ver os limites Desde este tempo Desde este tempo Sem regras Sou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Eu vejo que a gente A gente O meu poder Agita O ar que entra No chão A minha alma brilha em espirais, até mais não O pensamento tudo irá cristalizar O que passou, passou, para trás não vou olhar Já passou, já passou, com amanhã vou erguer Já passou, já passou, amanhã vou ser Este dia, já vai nascer Eu tinha tempestade O frio nunca me fará estremecer Comercial